Se você é brasileiro e gosta de CSGO, certamente você conhece o Fallen. Dois Majors, diversos títulos na carreira, Fallen talvez seja o maior jogador de CSGO brasileiro da história. Só funciona dentro do game, além de IGL, é também AWP, ou seja, ele joga de Alp. Sabia não? E o Fallen, rapaziada, ele pode ter qualquer skin de Alp do mundo. Dragon Lore, Medusa, Asimov, a skin que ele quiser, ele consegue. Porém, ele tem uma skin simples, barata, só que muito especial. Uma skin de AWP com mais de 150 mil kills e uma história. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Hoje, iremos falar sobre a lendária Alp do Fallen, que recentemente ele disse que mesmo que um colecionador chinês oferecesse 1 milhão de dólares, ele não venderia. Vamos falar sobre essa AWP e eu vou tentar. Eu vou tentar, será que eu consigo? Um colecionador chinês não consegue, mas será que um colecionador brasileiro consegue? Veremos. E, rapaziada, antes de tudo aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu quero saber quando que vocês conheceram o canal. Não sei se vocês lembram a data, o ano. Enfim, comentem aí quando vocês conheceram o canal e qual foi a sua primeira impressão. Pode ser sincero, eu conheci em 2017 num vídeo, sei lá, de Minecraft. Adorei, ó, que beleza, uma bosta. Mano, pode ser sincero, comenta aí quando você conheceu. E se você também lembra, comenta aí qual foi o primeiro vídeo que você assistiu do cachorrão, certo? Vamos pro assunto do vídeo. Fallen, skin, os dois juntos, assim. Fallen é da hora, skin é da hora. Se você gostou dos dois, eu gosto de hoje. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de R$ 6.000. Link do formulário na descrição. É isso aí, rapaziada. Alpe do Fallen, mano. Alpe lendária do Fallen. Eu já fiz a Alpe lendária do Fallen aqui no canal, né, há mais de dois anos atrás. Só que agora ela tá muito diferente. Como assim diferente? Bem, primeiramente, mais kills, óbvio. Segundo o que ele atualizou, o Fallen. Tem muitos carinhos por essa WP. E ele sempre coloca adesivos nessa Alpe que remetem à história que ele tem no CSGO. No caso, essa é a Steam do Fallen. E a Alpe dele tá aqui na primeira página. É uma headline Stat Trek Field Tested, como eu já disse, né, com mais de 150 mil kills. E com quatro adesivos. Um adesivo da MBR, um adesivo da SK, um adesivo da Luminosity e agora um adesivo da Liquid, né, time que ele tá. E recentemente eu vi um... Eu vi... Eu vi um clipe aí, né, um clipe recente. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Porém, muito provavelmente, alguém perguntou se o Fallen venderia a Alpe dele se um colecionador chinês oferecesse muita grana. Ele respondeu da seguinte maneira. Pode oferecer um milhão de dólares na minha headline que eu não vendo. Você tá me escutando? Colecionador chinês. Um milhão de dólares pode oferecer. Digo mais, hein. Por dois eu vendo. Pronto, falei que dois também não tô com as contas pagas, não. A resposta é essa. Mas você não precisa de dois milhão de dólares pra conseguir a Alpe do Fallen. Por quê? Eu farei exatamente, exatamente a Alpe que ele tem. Igual. Float, StatTrek, a Skin, obviamente, né. Os adesivos, tudo. Tudo, tudo, tudo. Igual. Gêmea. Gêmea. E mais. Com 10 mil likes, não. Mas com 20 mil likes, eu sorteio pra vocês. Exato. Não é mentira. Mentira. Eles tão deixando a gente sonhar. Com 20 mil likes, eu faço outra pra vocês. Essa é minha. Com 20 mil likes, eu compro os mesmos itens e faço outra. Aí eu sorteio pra vocês de graça. Só que tem que bater 20 mil likes. Bem, como assim fazer, cachorro? Bem, ó. Tô aqui no site gringo com 93 dólares. Acabei de colocar. O que que tem no meu carrinho? Um adesivo foil da Team Liquid Londres 2018. E ele pegou esse adesivo porque é um adesivo que tem ali a bandeira do Brasil. Esse Major tinha um taco no time. Aí a Liquid dividiu ali o adesivo, né? Com a bandeira do Brasil, Canadá e Estados Unidos. Pra representar os jogadores. Temos aqui um adesivo da Luminosity. MLG Columbo 2016 holográfico. Major que foi Brasil. Um da SK Atlanta 2017 normalzinho. E a Headline. Aí vocês vão perguntar cadê o sticker da MBR. Achei uma Headline que já tem. Exatamente na mesma posição. Alpe do Fallen é assim, rapaziada. Liquid no Scope. MLG embaixo. SK. Naquela parte ali que também é bem interessante. O da MBR lá atrás. A dele é uma fio de teste. Como eu já disse. Conflute 0.2. Essa que eu comprei. Também é 0.2. E é a StatTrek. Vamos fazer o check-out aqui. E vamos fazer essa... Ai, eu tô com balanço insuficiente. Sério. Faltou grana. Eu sou muito burro, mano. Ah, meu pai. Eu vou tirar o adesivo da SK. O adesivo da SK eu pego em outro lugar. Vamos comprar os dois itens aqui. Withdrawal, Withdrawal, Withdrawal. Chegou. Querida! Ah, ah, cheguei. O que chegou? Adesivo da Liquid. Boa. Temos mais um adesivo. E tem a Alpec também. Três novos itens. Beleza? Vamos começar, rapaziada. Fazendo o seguinte. Removendo aqui esse adesivo da MBR. Né? Que não deveria estar aqui. E não estará, né? Não deve. Beleza. A gente remove. Opa! E vou... Ai! Ai, mano. Eu não acredito que eu fiz isso. Ai, que burro! Mano do céu, eu sou muito burro. Ele tá inteiro ainda, né? Não foi raspado. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu raspar o que eu falo, hein? Beleza. Cara, eu acho que não raspou, não. Eu acho que o primeiro clique não conta. Um sistema de segurança, enfim. Mas tem mais um pra raspar. Esse aqui não foi raspar totalmente ainda. Agora raspou. Beleza? Safe, rapaziada. Safe. Vamos lá. Começar pelo adesivo da LG. Que, na minha opinião, é o mais bonito. Tá nessa posição. Vamos agora pro adesivo da Liquid. Que é aqui, ó. Cubscope. Beleza. Falta o adesivo da SK. Vou atrás. Mil milhão de anos depois... Beleza, guys. Consegui já que o adesivo. Vamos usá-lo na nossa WP. E, mano, o adesivo da MBR, o adesivo da SK, não são foils nem holográficos. O foils optou pelo mais barato. E não tem problema, não. Então, deixa eu já aplicar o adesivo. E, mano, nossa opa tá pronta. É, não. Falta uma coisa. Agora sim. Perfeitinha. Ah, o que eu falo, hein? E nem gastei dois milhões de dólares. Lembrando, 20 mil likes. Eu faço outra em sorteio pra vocês de graça. Essa é minha. Acho que é um item que, mano... Eu preciso ter no meu inventário, tá ligado? Nem é a original, é a réplica, mas não tem problema, não. Vou colocar aqui minha nova Butterfly Ruby com uma luvinha verde, porque por muito tempo o Fallen usou a luva verde com uma Butterfly Crimson Web. Hoje ele não usa mais esse kit. Mas por muito tempo ele não usou. Eu não tenho a Butterfly Crimson Web, mas eu tenho a Butterfly Ruby. Esse take. Lembra o Fallen? Não! Fallen does it! Threw the box on a no-scope, but I'm still there, Kevin. He's got the time. Oh, my God, Fallen! É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo curto aqui, mano, recriando a Alp do Fallen. Cachorro, vale um milhão de dólares a Alp do Fallen? Mano, não vale. Não vale. Dificilmente, mano. Acho que nunca. Acho que nunca ninguém pagará um milhão de dólares pela Alp do Fallen. Eu posso estar errado, né? A gente sabe que no esporte, itens com o passar dos anos podem se tornar colecionáveis. Então, nada impede daqui, sei lá, 20 anos, algum entusiasta do CS oferecer um milhão de dólares pela Alp do Fallen. Mas eu acho bem provável ela realmente vale mais por ser a Alp do Fallen. Assim, mano, chutando alto. E eu acho que é muito difícil alguém oferecer esse valor. 20 mil dólares. Estou falando que o Fallen vai vender por isso? Não. Acho que ele não vende por nada. Mas eu acho que 20 mil dólares por aí é o máximo que alguém pode oferecer. Beleza? Rapaziada, aqui no canal o Cochão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CS... Se você curte um... Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CS... Se você curte aí um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ativa o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não preenhar nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu ficando por aqui. Então, próximo vídeo no Cochão 1337. Tchau, tchau.